Fala aí galera, meu nome é David Masai que traz mais um desafio pra vocês Gente, quem deixou o desafio dessa vez Foi o O comedor Te desafio a tomar um litro de água Em menos de um minuto Eu tava pensando, ah, eu acho que eu vou fazer uns shorts, né, de um desafio Só que aí como que eu ia explicar tudo isso Sendo que Vai ficar bem maior que o shorts, que eu tô explicando, né Já tá passando mais de um minuto Bom, beleza, eu já comprei aqui água, ó, calma aí Comprei água, só que eu sou burro, né Porque eu peguei de um litro e meio Aí eu peguei o medidor da vizinha aqui O liquidificador dela, que eu não tenho medidor em casa Sem condição Aí, ó, eu vou botar esse um litro aqui Na jarra Pra vocês verem que tem um litro e meio Eu não sei se eu consegui um minuto não, mas um litro eu vou tentar Beleza? E aí, vocês estão bem? Como vocês estão? Comenta aí Como que tá as coisas e o calor Tá calor pra caramba, né Bom que eu dou uma hidratada, né, tomando um litro de água Esse daqui tem 11ml Marcado aqui, ó Tá vendo? Ó, aqui, um litro de água Tão vendo aí, família? Aí, beleza, né Eu vou colocar aqui um litro Aí vocês vão começar a contar junto comigo Cronometrar, né Olha, eu disse certinho, ó Ó, um... Ah não, ficou um pouco menos, né? Não pode Botar na mão E aí, gente, não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal e deixar um desafio pra eu fazer, beleza? Aqui, ó E vocês já viram o último vídeo Miújo com pimenta Que eu comi com a pimenta a gota Ardeu pra caramba, hein E tem um vídeo que eu botei a mão no formigueiro também Minha mão ainda tá melhorando, né Tá vendo? Aí vocês dão uma conferida lá no meu canal E se inscreve Deixa o desafio aí, beleza? Então eu vou aproveitar que tá calor e bora tomar esse litro de água Começar aí, ó Em um Em two Em três Já Vocês quando eu me atrair Vamos ver se eu vou conseguir em uma... Em um minuto Bora ver Vai Um, dois, três E já Dá até uma... assim... Dá vontade de... Botar pra fora Parou o tempo? Aí, família Consegui Desafio feito Até que... Ai, dá uma vontade de vomitar, hein, mano Ainda bem que foi só um litro Porque um litro e meio eu acho que não ia conseguir, não Ó, sobrou meio litro ainda É doido Então, família Esse vídeo tá curto mesmo É pra vocês conseguirem assistir ele inteiro Sem perder a paciência Então deixa o seu like aí Curte E comenta aí O que vocês acharam do vídeo E comenta mais desafios aí pra tá fazendo, beleza? Gente, dá uma passada no canal Desse... Do... O comedor que me desafiou O canal dele é da hora, meu Tava vasculhando O canal dele é bem engraçado Aí vocês dão uma atenção lá, beleza, família? É nóis Tamo junto É até o próximo vídeo, viu? Amo vocês Ah, e não esquece de me seguir lá no Instagram Aí se vocês quiserem me seguir lá Eu sempre tô postando vídeo novo lá também Se vocês quiserem deixar desafio por lá também Aí vocês deixam Certo, família? Agora é nóis E agora eu fui É nóis Alô Tchau